Mi mimimi mimimi, mimimi sexy mi mi mimimi Música Música Fala ai galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto Ido Gamer Bom ai dessa vez aqui, eu eu queria ser pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Hoje eu queria ser de vocês aqui um vídeo bem feira cara, em que no caso eu vou estar mostrando vocês aqui como vocês podem estar summonando ai o Elder Guardian, beleza? Aqui, no caso, é o chefão lá do templo dos oceanos lá Cara, ele vem nessa atualização aqui, ele tá bem fera mesmo Tem o próprio, tem os outros guardiam lá, dos normalzinhos E é nóis, cara Então, no caso, pra você tá fazendo aqui, você vai usar a opção nova aí, cara A gente tem comandos agora no Minecraft Box Edition Eu não tinha sacado isso, beleza, cara Então é nóis, me desculpe se eu fizer algum vídeo tipo Ah, mudanças aí, eu não coloquei isso daqui, cara É porque realmente eu não tinha percebido Bom, mas basicamente você vai colocar o comando que vai ser o seguinte, cara Barra, sumon, beleza Ali aparecem os comandos, é bem fácil mesmo Você vai dar um espaço, vai escrever Elder Guardians Até aparece ali, cara, é um auxílio muito bom que você vai ter Você vai dar espaço, você vai colocar o tio aqui, beleza Você vai dar outro espaço, vai colocar o tio, vai dar outro espaço, vai colocar o tio Acho que é assim que se chama tio, né, cara Eu acho que eu chamo de tio Então é nóis, você vai dar só um ok aqui E vai aparecer aqui, objeto invocado com êxito, cara Cadê, acho que é como ele já, é, cadê Algum desses dois aqui invocou, beleza Acho que esse daqui que ele invocou, cara Ele é bem legal, não sei se ele vai jogar efeito de poço em mim Acho que eu tô comentando o criativo aqui Ele tem um efeito, se eu não me engano, que te deixa com lentidão, cara Algo do tipo aí Mas é nóis, cara É muito interessante mesmo E essa lista de comando aqui, ela varia muito Dá pra você explorar um monte de mob muito louco aqui, cara Então é só vocês estarem testando aí, beleza Mas então basicamente foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo, dê seu like Se inscreve no canal, compartilha nos produtos Muito obrigado pela Pouca de São Férias Rumo aí, galera Ao se destacar a gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, Instagram, Facebook E é nóis, cara Vamos ver o bagulho aqui Eu quero, vamos ver o que que tem de Se podia ter algum mob novo, né, cara Mas não tem não, né É muita sacanagem mesmo, né, cara Mas então basicamente foi só isso aí mesmo Valeu E aí